Música Amigo do filho de Júlia Pinheiro completou esta segunda-feira 36 anos de idade. No dia em que Manuel Moreira completa 36 anos de idade, Rui M. Pego decidiu declarar-se ao amigo. Ao seu estilo, o filho de Júlia Pinheiro não conseguiu medir as palavras de amor que tem pelo ator e partilhou nas redes sociais a seguinte mensagem. Abre aspas, há gostos na vida que são gostos adquiridos como as manhãs ou os bifes de fígado. O Manuel Moreira é um desses casos. Foi me aparecendo na vida e hoje está no meu top 5 de amigos a quem contar os meus maiores embaraços. Adoro, fecha aspas. Mas estas não foram as únicas palavras do animador da Megaitis. Rui, num tom bem humorado, visou algumas das características da personalidade do protagonista de, abre aspas, uma aventura. Abre aspas, e não é por ter um sentido de justiça à prova de bala, não é por ser um rotuleira a discutir as coisas mais banais, não é por ser um ativista sempre que pode, nem é por ser um sobrevivente apesar de tudo. Adoro o Manel porque o amor, a vontade de dançar e de fazer aquilo que está certo são sempre aquilo que o M-O-V-E, fecha aspas. Fotos, reprodução Instagram. Fotos, reprodução Instagram.